Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Vamos iniciar, então, as nossas aulas na apostila do livro didático em História. E nós vamos abrir lá na página 16, Interpretando. Observe estas fotografias de famílias do passado. Na primeira fotografia, nós temos a família Pereira e Lima. Isso é lá no Recife. E a outra fotografia é a família Malta. Essas famílias reunidas na década de 1920. A número 1 pede para você colar a cópia ou até uma fotografia de sua família neste quadro. Então, você vai pegar uma foto que você tenha da tua família reunida e vai colar neste pedacinho aqui, ó. Neste espaço que nós temos aqui na apostila. E depois vocês irão mandar a foto para a professora da página da apostila, certo? Agora, primeiro ano, na página 17. A número 2 pede para nós olharmos, observarmos, quais são as semelhanças entre a sua família e a família mostrada nestas duas fotografias. Tem alguma semelhança? Vocês acham que tem alguma coisa que é parecido, igual? Aí, você irá colocar nessas linhas aqui embaixo, certo? E a número 3 já pede para nós colocarmos qual é a diferença entre a sua família e a família da fotografia. Tem alguma diferença? Ah, professora tem, a minha família não tem tantas pessoas assim. Aí, você vai colocar aqui qual é a diferença, certo? E na número 4, você vai desenhar uma cena de uma reunião com a sua família. Então, pode ser uma cena que você lembra lá do Natal, né? Um almoço em família e você vai desenhar neste espaço aqui embaixo. Bem colorido, bem bonito. E o lápis na mão da página 18, diz assim. Vamos recordar o que estudamos neste capítulo? Número 1. Descubra quais são os parentes indicados a seguir e depois preencha a cruzadinha. Vamos lá? Letra A. Dos meus avós, lá do meu vovô e da minha vovó. Eu sou o quê? O que que você é do seu vovô e da sua vovó? Aí, você pode escrever aqui, ó. Do ladinho aqui da pergunta. E depois, lá na cruzadinha, na letra A, você vai escrever esta palavra. Letra B. Não sou eu, mas também é filho dos meus pais. O que que ele é meu, o filho do meu pai e da minha mãe também? Aí, você vai escrever aqui do ladinho e depois, lá na letra B, você irá colocar na cruzadinha. E a letra C. A irmã do meu pai é minha? O que que a irmã do meu pai é minha? Aí, você vai colocar aqui do ladinho e vai escrever na cruzadinha. Letra D. O pai da minha mãe é meu? O que que o pai da minha mãe, ele vai ser meu? Aí, você vai pensar. Ah, lembrei! Aí, vai escrever aqui ao lado e depois preencher a cruzadinha. E a letra E. O filho da minha tia é meu? Vai escrever aqui do ladinho e depois preencher a cruzadinha. Agora, número 2, complete corretamente o texto com as vogais a seguir. As vogais que nós temos são A, E, I, O, U. E a frase é... Lembram que a professora ainda escreveu o nome da professora, Ana Paula? E depois eu escrevi Ana Paula Farias Novais? Lembra o que estava faltando do primeiro para o segundo? Isso mesmo! Aí, você vai ver quais são as vogais que estão faltando nessa palavra e vai completar. E a número 3, complete o texto. Organizamos A... Olha o desenho que está aqui em cima. O que será que é? Genealógica para identificarmos as pessoas que fazem parte da nossa família. Certo?